E aí Olá É ao vivo? Sim Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui Com ela, que super fofa Fofa é um caralho Lady Uma Lady, gente, sou uma Lady Nasci Lady, me tornei Lady É Lady mesmo? É você, fofa, né? Pessoa fofa, pessoa do bem Pessoa Eu sou muito do bem Aliás, vocês deveriam me conhecer melhor Tô solteira Vai, na verdade assim Gente, tá aqui, é que ela me interrompe Oi, Gabriela Oi, 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 oi Na verdade eu queria fazer perguntas pra você Coisa assim da vida, pra saber Enfim, é, vamos lá Quer saber o que? Eu sei todas as respostas de todas as perguntas Primeiro eu quero que você fale Pra Logo Todo esse pessoal que tá assistindo Essas seis pessoas É, por Teu nome E dá onde vem a ideia Do teu nome Meu nome Pra quem não me conhece ainda É Marieta Severa O nome é inspiração Numa grande atriz brasileira Muito importante Maravilhosa Diva Porém, ela é muito calma Ela não é nada severa Então eu tenho uma personalidade mais expressiva Me chamo Marieta Severa Entendi E você tem quantos anos? Você vem de onde? Sua mãe não te dê educação, não? Você acha que pergunta a idade das pessoas assim? Ao vivo? No vídeo? Que absurdo É que Faz sentido nenhum isso? O pessoal quer saber O pessoal quer saber Vocês querem saber? Vão cuidar da vida de vocês, gente Que história é essa? Saber da vida dos outros Para com isso Ai, que simpática Pergunta alguma coisa mais interessante Tá, então vamos lá É... Você... Quer falar sobre o que? Sobre... É... O Bu Contextual... Bu Eu soube que você tem um boneco na sua casa Chamado Bu Não, não é boneco Não, o que ele é então? Se eu vi que você falou boneco Então ele vai mandar você tomar no cu Ah! Não, Bu é um ser Bu com você Se vê que não tem educação como a dona Bu é assim, como você Vou até buscar uma foto dele aqui Para poder ilustrar Bu Bu é como você Bu é um ser Eu sou um ser Que ganha a vida, né? Que tem essa coisa da simpatia Essa coisa da... Da... Educação Né? Da educação Da... Enfim Consciência planetária Universal Consciência planetária O Bu O Bu Oi, Fabiana Fabiana! Quanto tempo! Fabiana, quanto tempo! Gente, eu tô chocada A gente tá fazendo essa... Tô apresentando pra vocês A Marieta Severa Quem ainda não conhece Eu tenho a Marieta há uns anos já E ela faz parte da minha vida É! Faço parte da vida dela Sou muito importante Sim Mas é super importante Faz parte da minha vida E a Melissa Tá aqui me visitando na minha casa É uma atriz Minha amiga E descobri que ela também tem Um ser na casa dela Eu achei que era uma coisa minha Marieta aqui comigo Eu e Marieta Marieta e eu Mas a Marieta até tem alguns vídeos Aí no meu Instagram E tal É, sou ótima! Eu tenho respostas impressionantes Eu ensino muita coisa pra Shelly Muita coisa ela não sabe, né? É uma pessoa um pouco ignorante Mas eu consigo ensinar pra ela Muita coisa E aí ela tava me contando Que ela também tem Mostra pras pessoas Então aqui, ó Esse é o Bu Segurando o meu cachorro Pelo pescoço Essa foto foi enviada Com a seguinte mensagem Volte Pana Casa Mulher Senão Eu mato Os cachorros Ele odeia o cachorro Ele odeia o cachorro Ele odeia o Chaplin Que é meu filho canino E este é o Bu O Bu não tem boca Como a Marieta Pra abrir Então quando o Bu fala É pela telepatia E aí Ele manda o WhatsApp Ele tá no grupo Ele tá no grupo Com a Melissa E com o marido dela É Que ele manda o WhatsApp Entendeu? Então ele manda É Quando a gente E o Bu Bu é mitômano, né? Te falei O que que é mitômano? Bu mente E acredita na própria mentira Ah Então, por exemplo Coisas que fizeram revolução na vida Tipo a roda Foi o Bu que inventou O Bu é Highlander Ele existe há séculos Então tudo que for legal pra você Foi ele que inventou Tipo guarda-chuva Foi o Bu que inventou Na verdade chamava guarda-bucha Porque Bu Entendeu? Ele vendeu pro Chu Que era um amigo dele Virou guarda-chuva Que ele vende as ideias Ele vende as ideias Mas eu fiquei impressionada Porque ele faz parte da vida da família, né? Com essas mensaginhas assim Sobre tudo que acontece Sim, tudo Eu falo, mando assim Ai, bem que o Bu podia lavar o banheiro Daí vem o WhatsApp dele Lava você, mulher Ele não fala direito Ele tem um probleminha com a fala Ele tem um problema de falar Mas de jeito nenhum Fala isso pra ele Pra ele Ele tá falando português E assim E o Bu Ele Ele já foi muçulmano, né? Ele chamava Mohammed Quando ele era muçulmano Ele é Highlander Então ele pode mudar de religião De sexo Atualmente Ele é agnóstico Ele está agnóstico Mas de vez em quando Ele fala que ele acredita na Nacumbas Que é Macumbas Aí ele fala Pede lá pro Petuvenio Uma coisa Pro Caboclos E você viaja Porque o seu grupo místico Fica em Santos, né? Fica em Santos E você participa de um terreiro De um banheiro Sim E aí ele fala Já tá na Nacumbas Pede aí pro Exus Me ababir meus caminhos Ele pede Ele pede Só que é tudo pelo WhatsApp Gente, vocês tem um personagem Na vida de vocês? É só a gente como a gente Que tem esse tipo de coisa É Conta pra nós, por favor O Bu O Bu é isso O Bu é isso Quando a gente Eu lá Eu fiquei sabendo que Marieta Tá com ela Eu tô apaixonada pelo Bu Nunca tomou banho O Bu toma banho, né? O Bu lava o Bu O Bu vai pra máquina bater Eu tenho que tomar banho E aí o Bu fica pendurado no varal Pra secar Aí o Antônio, meu marido Vai na lavanderia Ele volta e fala assim O Bu tá lá no varal esbravejando Fininhos da puta Fininhos da puta Fininhos da puta Aí recebe um WhatsApp Fininhos da puta Eu não sei como ele Tá com o celular pendurado no varal, né? Mas ele tá Ele fala por telepatia com o celular Isso que nós estamos entendendo Bu é muito Highlander do futuro Ele foi pro passado Ele vai pro futuro Ele volta quando ele quer E manda mensagem telepática Pelo aparelho celular Ele é impressionante, gente É, outro dia O meu marido A gente adora mortadela A gente tava falando disso ontem Meu marido trouxe mortadela Aí o Bu mandou uma mensagem Quedo Pobis Isso aí E a carinha dele Muito fofo Olha lá O Guilherme é ateu O Bu já foi ateu também O Bu já foi ateu Beça, Guilherme Beça Tá abençoado, meu filho Eu também sou Sou Eu não sou nada Não sou nem ateu Nem não ateu Eu não sou nada Eu acredito Eu ia dizer que eu acredito Nas pessoas Mas conhecendo você, Melissa Eu não acredito em nada mais Adeus Mas a gente tem que gravar um vídeo Do Bu falando com ela É que o Bu não abre a boca É que tem que vir a mensagem Pelo celular, né? O Bu é assim E... O Bu vai pra Santos Às vezes Pra casa da minha mãe E aí na casa da minha mãe Literalmente Você leva ele no carro É Ele vai E aí no quarto Lá em Santos Tem ar-condicionado Porque o Santos Faz 50 graus, né? Quem mora lá sabe disso E aí Quando a gente tá pra ir embora O Bu sempre manda um WhatsApp Vou ficar No ar-condicionados Seus pobs Ele sempre faz isso Vou ficar com a Sênia Que ele chama minha mãe de Sênia Gente, mas Por que será que E uma coisa interessante Que a gente percebeu juntas É que Tanto a Marieta Que a Melissa não conhecia Não sei por que Que ela não conhecia ainda a Marieta E o Bu Eles são mal-humorados, né? Eles são escrotos mesmo Além do mal-humor Eles beiram a escrotice Por que será que a gente cria personagens Quem é escrota aqui? Quem é escrota aqui? É, Marieta No dia da Delicada Você é delicada Não é escrota Ah, tá Tá bom Melhor assim No dia da eleição Eu recebi um WhatsApp do Bu Assim Eneição de Cuerrona Será que é porque São bichos fofos, né? E aí a gente Eu acho que eles são Meio inspirados no TED Já viu o filme do TED? Que é um urso que bebe Que fuma Que se droga O Bu nunca bebeu Pelo que eu sei Nunca bebeu Nunca fumou Nunca se drogou A Marieta Eu não posso dizer nada Marieta Você já Fumou Bebeu Se drogou O que é que vocês acham? É A voz dela é uma voz meio de ex-fumante Fumei Bebi Droguei Suruba é comigo mesmo E ela tem uma voz meio de ex-fumante, né? Ela tem Mas não fala isso pra ela Daquela galera que bebe demais Isso o que? Nada Pessoal que bebe Pessoal que bebe Para de pegar no pé das pessoas No dia seguinte a corda de ressaca Deixa as pessoas com o estilo delas A gente não deve interferir no estilo dos outros E o mais legal é que tipo Ela é uma fofa com um glacinho, né? E tem uma roupa de coração É Roupa de coração Nem tinha reparado Tem uma calvície aqui atrás, né? Olha que eu vou falar Teus defeitos também Ao vivo Rede nacional E aí eu vou fazer um Instagram do Bu Agora Ah, eu vou fazer da Marieta também O Bu escreve O Bu O Bu Segundo o Bu Ele tava numa mesa Com o Agnaldo Silva Trocando a ideia Ele falou Por que você não põe um gatos na novela? Que pode ser um ator Que vina gatos E Ele dá as ideias É Pros autores de novela Ele dá Filme Que a Lady Gaga fez Nasce uma estrela O Bu O Bu falou Que tava tomando um café Com a Lady Gaga Falou Você é a pis Eu acho que você fania bem O filme Entendeu? Ele Nossa E as amizades Nossa O Bu conhece gente Que bu Obama Cinco Bu O Obama É a cinco Bu É a cinco O Bu Vamos ficar mais amiga do Bu aí O Bu Nossa O Bu é E teve uma vez Que eu Falei assim Tá O Bu conhece tanta gente Por que a gente não Não apresenta Né? Aí ele respondeu Cada um se vina Como podes Ou seja Ele não vai apresentar ninguém Ou seja Gente É Tô impressionada Que Melissa Também tem um personagem Em sua vida Inanimado Que também é de pelúcia De certa forma Né? Eu tenho uma boneca Ela tem um bug É um urso Né? Que é mais moderno Que a Marieta Mais moderno não Só usa outra tecnologia Realmente Ele não é mais moderno Que ela Ele só usa outra tecnologia Que manda as coisas Pelo WhatsApp E ele é incorporado Por duas pessoas É E ele tem a mãozinha assim Né? Então quando ele quer fazer assim Ele faz assim Ele faz muito isso Faz porque Aí assim Quando eu tô em Santos E o Antônio A gente faz alguma brincadeira Tal E o Bu faria isso Ele tira uma foto do Bu Assim Pra mim E o Bu é incorporado Por vocês dois Então gente Caso você tenha Seres inanimados Que tem vida Seres aparentemente Até hoje Ou recentemente Inanimados Na história da humanidade Que tem vida E personalidade Aí na casa de vocês Comenta Esse vídeo Me conta Que eu vou entrevistar Esses seres O Bu eu não posso entrevistar Porque ele tem que ficar Mandando mensagem Mas eu vou começar A mandar a mensagem dele Talvez ele esteja assistindo o vídeo Mas talvez ele esteja assistindo o vídeo Provavelmente E vai comentar alguma coisa Nesse vídeo Provavelmente Ai meu Deus Então até a próxima Um beijo a todos vocês Que estão nos vendo Animados ou inanimados É Animados Ou Bonecas